Que coisa linda, né? Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa Outra vez, cê não aprende mesmo, é Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Se mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera Obrigada Mente Eu venho Descontra a sua raiva em duas horas de prazer Primeiro Eu venho Eu venho Eu venho Porque eu não tenho nada a perder Eu venho Porque eu não tenho nada a perder Já vou ser Arrasaram! Obrigada! Ai, Natal! Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Andou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Tá se mordendo por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Vamos mandar aquele recado Na moral agora em Recife Assim, assim Já esmordendo por aí Eu já fiz oito esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz oito esquecer Que lindo! Ei, Recife! No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintião É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintião É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só metade do cintião É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Se for no meu lugar Se for embora melhor nem voltar Nesse vai e vem bumerangue Amor de quem nem foi já voltou Não aguento, chega Você sabe que eu tô na sua Sei que tá na minha Então fala a verdade bem na cara Me libera a sua boca Que eu faço sua mente Não é qualquer pessoa Que tem o que a gente sente Eu sou sempre Eu sou sempre volta É um vai e vem Que não sai de obra E tá me acostumado Nem tranco a porta E tá vida torta Não sai de bora Tanto de você Senhor Tanto de mim Você Que sabe que é o que? Tanto de mim No coração Transcorda e sobe pelos olhos E quando abra Na solidão Até hoje sinto ciúmes Eu conto o meu cabelo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo de novo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo de novo Tão do outro A gente é tão do outro Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo de novo Tão do outro A gente é tão do outro Um do outro Um do outro Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo Não tá dando certo Tão do outro Tão do outro Onde eu desconheço Tão do outro 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 Se tem o que te faz bem, eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô inconsciente Mas amei, amei sozinho mais por dois Me confomei que agora e não depois Vou ter que seguir, eu quero ouvir Que eu não vou bater no seu botão O patrão Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Dá um bom bebedor Minha alça e safa Que eu não vou tomar Que eu não vou tomar Que eu não vou tomar Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô inconsciente Mas amei, amei sozinho mais por dois Me confomei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu botão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entender do que a mão Preocupa não Que eu não vou bater no seu botão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entender do que a ausência faz Que eu não vou tomar Que eu não vou Sem saudade de você de você de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Meu chá e o senhor E te esquecer Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Toma distraído Fala muito E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro 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 É um pecado na moral agora em Recife Assim, assim Tá espalhando por aí Eu já fiz noite esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz noite esquecer Que lindo No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do sim te amo É uma semeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma semeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma semeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do sim te amo É uma semeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma semeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só vocês assim vêm É uma... É uma semeira atrás da outra Obrigada! Já memorizei o seu corpo todo No caso da gente não se ver de novo Tô aquém doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma balada Nem vou me saber do som Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Saber que eu sou Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Sofre comigo assim esse de bem Assim, 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 bem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Ai, que delícia, meu povo Te deixei à vontade demais Ficou aberto a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava formando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi pra quebrar Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar E você faz Respeita quem te ama Você acha que me lute Mas a alma me assume E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi pra quebrar Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute 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 Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Não é casa da mãe Joana Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me lute 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 Eu estou sem som Realmente eu estou Sem saudade de você Eu já vi Deixa eu te esquecer Toma, distraído! Fala muito! E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se rodando por dentro, tá se rodando por dentro Cara amarrada, não apaga sentimento Tá se rodando por dentro, tá se rodando por dentro Tá se rodando por aí que eu esfriei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Tá se rodando por aí que eu esfriei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Tá se rodando por aí Eu já fiz noite esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz noite esquecer Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Oh, há quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma palavra Me vou me sabendo Só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma balada Só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sofre comigo assim esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me lude Mas a alma me assume TudoCDs.com.br E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Se você bagunçar Igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lude Meu coração Não é casa da mãe Joana Se você bagunçar Igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lude Respeita quem te ama Meu coração Não é casa da mãe Joana Se você bagunçar Igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me lude Ou vaza ou me assume Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim É um bem seu dor Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sobre te esquecer Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sobre te esquecer Toma distraído Fala muito E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sobre te esquecer Tá se mordendo por dentro Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Eu já fiz sobre te esquecer Sem saudade de você Eu já fiz sobre te esquecer Eu já fiz sobre te esquecer Mas é saudade de você Eu já fiz sobre te esquecer Eu já fiz sobre te esquecer Eu já fiz sobre te esquecer Que lindo! Obrigada! 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 раза O que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucuras E que se dane a minha postura Se eu mudei e você não vinha Eu só queria ter você por perto 9 É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô entrando no meio dos carros Não finja que eu não tô falando com você Quem é você que eu não conheço mais? Quem é você que eu não conheço mais? Quem é você que eu não conheço mais? Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho pra galera cantar junto agora Na minha vida o seu coração Se ver sofrendo não é bom Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal De novo assim Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal Agora passa mal Que lindo! Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar você Vem comigo assim Se você tiver Eita! 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 Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar você Eu penso que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar Eu penso que eu pago É nunca ser amada Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, não tem lá Quero ver todo mundo com a mãozinha lá em cima Cantando assim, vem Eu penso que eu pago Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar Eu penso que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava tomando de outros beijos E pra mim a surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi pra quebrar Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Oh, mas a alma me assume E pra mim a surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi pra quebrar Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Cara amarrada não apaga sentimento, tá se mordendo dentro, tá se mordendo dentro Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você, meus capições esquecendo Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você, meus capições esquecendo Toma, distraído! Fala muito! E quem ouve palavra não ouve pensamento, tá se mordendo dentro, tá se mordendo dentro Cara amarrada não apaga sentimento, tá se mordendo dentro, tá se mordendo dentro Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você, meus capições esquecendo Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você, meus capições esquecendo Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim, tá espalhando por aí Eu já fiz sorte de esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aquém doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma balada Nem vou me sabendo Só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma balada Só o tempo É o seu amor Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sofre comigo assim Esse me vem Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia meu povo Se não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano E tô te procurando Pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora De ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta A barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa Não é minha O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar Tão traidor Me faça esse favor Infel Eu quero ver você morar Num motel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição Infel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar Tão traidor Me faça esse favor Infel Eu quero ver você morar Num motel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição Infel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar E ele infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar E ele infiel É bem melhor Falar a verdade Do que depois Se arrepender Estão espalhando Por aí Mas eu quero Ouvir de você Não precisa falar Tô vendo Sua cara De preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada Do que prometeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu E aí Não precisa falar Tô vendo Sua cara De preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada Do que prometeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu No final dessa contagem Eu não quero te ver Nunca mais Três Dois Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Mas assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu É bem melhor Falar a verdade Do que depois Se arrepender Você é o terceiro Você é o terceiro Que me perdeu O terceiro Obrigado.